Fala galera, boa pra nós, parte 2 do Pião Noturno, então bastante like aqui nesse vídeo, mano, bastante joinha, quero ver geral comentando, vambora pro Pião Noturno, acompanha esse Pião Noturno aí, estreia ao vivo pra vocês aqui no canal, então tamo junto, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sino e lembrando, segue no Instagram, primeiro link na descrição, marcha e boa, vamos pro vídeo, vambora. Aí rapaziada, brotamos aqui atrás dos caras, só tá nóis por enquanto, dá um salve cachorro, acostamos aqui no CSU, vai contar aí ó, chama, e meu bocal tá aqui, um bagulho ruim de andar, hein, cê é louco. Salei. Salei, salei. Tá. 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 é. O que é isso? 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 Vamos, vamos Tá porra, você viu? Quase que eu não volto Quase que eu não voltei Aí sim, cachorro Aí Chegamos na quebrada Mentira, faltava muito pra chegar em casa Eita poxa, o freio quase passou Um dedo só, falso Ai, ui Quem toca fica, quem toca fica Pegou o apoio ainda O meu apoio pegou ainda Um duque Quase que vai ter Ah, não, não quero botar aqui, meu amor Quase que vai ter loaner Que separate Quase que vai ter Quase que vai ter Quase que vai ter Aí troca o baicão aí, ó, chama, vambora, hein? Você é louco, ó, bebê do pai aqui, tá aqui, ó, baicão, tá aqui outro baicão também do cara aqui, ó, Adolfine, tá montadinha no grau, tá o menino que é menina, perifa, potinho, não, é potinho aqui? Tá tirando o bagulho do cara aí, João, e aí, mano, e aí, olha como é que você pega os caras rateando, ó, aqui tá a cópia do DL, cópia, cópia, ó a bike do cara, Jules, dourada, cachorro, escama, chama. Ixi, é lá, ele, ó, isso aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó, o mecânico, dá o salve aí, mecânico, o mecânico ali, tropa. Olha o bike do sirene aí, cachorro. Olha o bike do sirene aí, cachorro. Tonhão, tonhão. Tonhão, tonhão. Tonhão, tonhão. Eita, grava aqui, ó, dele. Desgraçado. Para, olha. Fala, velho, quem? Vai dar, vai dar, vai dar boa. Vem com o pai. Olha os mecânico aí, ó, o bike tá arrumado. Vem com o pai, dá a minha chave, tá? Só Deus palpite, monstro, tá ligado. Tá, tô vendo. Tá quase preto, tô vendo. Ô, grau, chama. Olha, grave aí, caralho. Manda, 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 manda. Sirene, sirene, sirene. Pega ela, tu embalava, põe lá. Acho que eu peguei aqui a queda, eu acho. Não, eu vou cortando, eu vou cortando, calma, sigo aqui, velho. Calma aí. Manda, manda, velodinha. Calma aí, calma aí, calma aí. Você manda aqui, velho. Caralho, velho. Caralho, você vai beber muito, hein? Morre, aviçuda, morre, morre. Morre, morre. Vamos embora, vamos embora. E a gasolina? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, rapaziada, acabou. Acabou o pião. Ah, vou te abraço. Ai! Não, direto. Você deixou o caramello doce em frente. Ah? Olha o boleto que você deixou aqui. Ah. Ei, frente. 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 Vou pegar a gira lá na frente, segura, segura, vou lá na frente Nós temos que marcar para ir no trevo Vamos lá, segura, 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 segura Nós estamos aqui antes de ele, garantir que ele vai ficar bem agora Vambora, vambora, vambora Vambora Olha a teoria Ui Vai tá, vai tá Tá pra fazer Vem tá porra, vai Remi care do fungu, carai, ó Olha lá, voltaram os trenques Tá faltando alguém, tá faltando dois Não, Jô, por isso não. Até bem que qualquer hora a casa cai pra nós, tá ligado? O cara vai ficar vendo nós. Não, 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 não. Você tem crédito aí? Tem que ficar em carga ainda? Deixa eu ligar pro celular aqui rapidão. Olha os cansados aí, rapaziada. Tem que ficar esperando esses caras. Olha lá. Tem que ficar esperando os caras. Ó, vambora, vambora. A volta é triste, cachorro, a volta é chato. Vambora. Vambora que eu vou... Empurrar, vamos empurrar os caras aqui, eles estão cansados. Ih, cara aí. Vai, vai, caliquinha, vai. Vai, vai, vai. Olha, 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 olha. Olha, é o grau, cachorro, é o grau. Só um salvinho, galera, boa pra nós. É o seguinte, finalizado com sucesso, mais um peão, certo? Parte 2 aí. Quem não assistiu a primeira, vou deixar aparecendo aqui no cardzinho ou na tela final do vídeo, certo, minha tropa? Tamo junto, peãozão noturno, com os moleque. Geral Colô, nós desencontramos, mas foi muito da hora, rapaziada. Tamo junto, quero agradecer a todo mundo que tá assistindo o videão aí, que tá acompanhando a gente sempre. Satisfação demais, gente, de todo lugar do Brasil. Tem gente até aí da Colômbia, da Argentina, da gringa, mano. Tem várias pessoas acompanhando a gente aí. Tamo junto, brigadão de verdade, minha tropa. Vamos embora, ó. Deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sino. Ó, segue no Instagram, primeiro link na descrição é o meu Instagram. Segundo link é o nosso canal secundário lá, rapaziada. Dá uma força pra gente lá. Tamo quase chegando aos 5 mil inscritos lá também. E o terceiro link é o nosso Instagram da página. Instagram da página, DLGRAWDEBike. Acompanha que é só conteúdo lá pra vocês também. Vamo embora? Tamo junto? Gostou do videão? Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. E vamo embora, mais de 118 mil. Agora nós vamos em busca dos 120, certo? Conto com a ajuda de vocês. Compartilha o vídeo aí pra um amigo, pro tio, pro vizinho, no grupo da família. Dá essa força pra gente aí, rapaziada. Vamos chegar aos 120 mil? Será que nós chega? Conto com a ajuda de vocês e vamo embora. A ajuda de vocês aí e eu fortalecendo nos videão aqui, certo, minha tropa? Fui. Vamo embora.